Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso O campeonato que está em curso é o Cariocão 2018 Então vamos falar diretamente agora do Botafogo Vamos falar do fogão O Botafogo tem uma partida muito importante pra quarta rodada Aí vai ficar faltando um É do líder Boa Vista contra o vice-líder Botafogo Ou seja, é decisivo Se o Botafogo ganhar, ele está praticamente classificado pra semifinal Se empatar, não Ele ainda vai depender, vai continuar dependendo dele Porque ele está à frente, um ponto do Macaé Ele está um ponto atrás do Boa Vista e um ponto atrás do Macaé Então esse jogo é decisivo Botafogo De repente pro Boa Vista o empatezinho cai como uma luva Porque ele vai continuar na frente do Botafogo e vai depender só dele na última rodada Mas nesse grupo fica claro que teremos provavelmente um time grande, o Botafogo e um time pequeno Ou o Boa Vista ou o Macaé É o que está se desenhando porque o Fluminense está em uma situação muito complicada E o Botafogo pra essa quarta rodada? Mas antes de falar do time do Botafogo Tem que falar da notícia que surgiu agora à noite do Botafogo O Botafogo acertou a contratação do centroavante Chiesa Que estava no Vitória, Chiesa que já jogou no Fluminense, foi lá pra fora Chiesa está vindo finalmente depois de um imbróio Vem, não vem, vem, não vem, preto que o Vitória liberou E o Chiesa está vindo pro Botafogo É mais um centroavante Tem uma característica diferente do Brenner Característica diferente do Brenner Ou seja, vai dar uma outra opção ao Felipe Conceição Que agora ele já tem dois centroavantes Não pode um time ficar só com um Agora tem dois e eles têm característica bem diferente O Chiesa é um jogador que sai mais da área, que pode jogar também pelas pontas Ou seja, dá uma outra qualidade, uma outra opção pro ataque do Botafogo Então, essa é a notícia, Chiesa é acertado aí com o Botafogo E o Botafogo, ainda sem Chiesa, vai pra esse jogo contra o Boa Vista Provavelmente o Felipe Conceição vai colocar exatamente o mesmo time Que vem jogado sempre A única mudança que pode ser, de repente, é na zaga Voltando ali, é o Carly no lugar do Marcelo Aí tem o Igor Rabelo, o Carly, as laterais Arnaldo e Gilson no meio de campo Ele tá sempre formando esse meio de campo Pouquinho mais leve, menos marcador Mas mais leve com o Matheus Fernandes e João Paulo E o Valença E na frente o Luiz Fernando, que tá muito bem Só que o Luiz Fernando pelo lado esquerdo O Pimpom pelo lado direito O Pimpom jogou 2017 inteiro pelo lado esquerdo Agora ele tá jogando pelo lado direito e o Bremer ali na frente Deve ser o mesmo time Ele tá querendo encorpar Gostou, já melhorou Também concordo Das três partidas, essa última o Botafogo jogou um pouquinho melhor Porém, foi o que eu falei O esquema do Botafogo é joga ou deixa jogar Muitas das vezes é kamikaze E ele tenta fazer do ataque a sua melhor defesa Só que o seu ataque não é isso tudo E o Botafogo tá marcando mal Tá marcando mal Tá marcando mal tanto embaixo quanto em cima Em cima tá uma peneira Qualquer time que joga bola no alto ganha do Botafogo De repente com carne melhora um pouquinho Mas mesmo assim Tá tendo um erro de posicionamento E um erro É individual Dos jogadores Estão pulando antes do tempo Estão marcando Sua bola Não estão marcando o jogador Ou seja Tá tendo problema E o principal A principal diferença De Botafogo 2017 Para 2018 É a marcação O Botafogo tá dando muito espaço Tá marcando muito longe E tá indo muito pra trás Ou seja Ele fica Meio que imprensado E quando sai Não tá conseguindo sair Num contra-ataque rápido Porque ainda falta Aquele conjunto E aquele entronzamento Pra fazer um contra-ataque rápido Igual o que eu fazia ano passado Mas o principal problema do Botafogo É a marcação O que era o forte ano passado Era a marcação Esse ano é o grande problema É a marcação Mas isso tem uma explicação E óbvio Ano passado Jogava com quatro volantes O Lindoso Que ainda tá lá Ele pode utilizar o Lindoso Mas ele não coloca Matheus Fernandes João Paulo E Bruno Silva Os quatro marcavam Poderia O Matheus Fernandes E João Paulo Não marcar muito Mas eles marcavam Tinha o Lindoso Que dava aquela proteção Do primeiro homem Da zaga ali Agora não Agora a zaga tá exposta Muitas das vezes A zaga tá ficando Mano a mano Com o atacante O Igor Rabelo Teve que fazer Um monte de intervenção Tem que fazer falta Na lateral Pra poder cobrir Ou seja É Tem que consertar Porque a hora que pegar O time mais qualificado O Botafogo vai sofrer E pode tomar Uma pancada vergonhosa Porque tá dando Muito espaço O Botafogo não tá Marcando direito Tá dando Brecht tá dando sorte Tá dando sorte Tá dando sorte Contra o Macaé Deu sorte O Macaé era pra ter feito Um ou dois gols Antes de tomar o primeiro Ou seja É Tem que tentar corrigir isso Porém Porém Com esses jogadores ali No meio de campo Matheus Fernandes João Paulo E o Valencia Vai ficar Muito difícil Ele fazer uma marcação Mais justa Vai ficar muito difícil Mesmo em Trosado Vai ficar muito difícil Porque eles não tem Nenhum dos três Tem Essa pegada De primeiro volante Então Como no Brasil Vai falar Ah mas tem outros times Que jogam assim Tá Mas a categoria do jogador Dos três jogadores De meio É completamente diferente É completamente diferente Então galera É O Botafogo Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado O time do Boa Vista Não é o Macaé O time do Boa Vista É melhor do que o Macaé Tá É Vou falar de novo O Botafogo Jogou melhor A última partida Mas essa jogou melhor Não quer dizer Não quer dizer Que foi excelente Foi uma partida regular Eles deram muita brecha Muita brecha Me marcaram muito mal Botafogo tem que melhorar Muito na marcação Muito tem que melhorar Muito Então Torcedores batafoguenses Essa foi Provavelmente Botafogo vai com o mesmo time Teve a estreia do Renatinho Que estreou bem É mais uma opção Pro Felipe Conceição ali Do Renatinho Que entrou bem A contratação agora Do Chiesa E vamos aguardar Depois do jogo do Botafogo Contra o Boa Vista Eu entro ao vivo E faço a minha resenha Aqui no Resenha com o Magalhães Então meus amigos Botafoguenses Curtam, compartilhem Inscreva-se no canal Resenha comigo Botafogo tem que melhorar A marcação Porque senão vai sofrer Muito em 2018 Tá dando muito espaço O que não dava no passado Valeu meus amigos Grande abraço Até mais Tchau E aí E aí E aí E aí É o nosso amor!